O senhor Lacerda, boa noite. Boa noite. Uma partida, não das melhores da ABC, acho que o senhor vai concordar com a análise. A ABC conseguiu iniciar a partida muito bem, mas parece que o gol a favor fez mal para a ABC naquele momento, que o time acabou passando a sofrer depois com um resultado já positivo a seu favor. Eu queria saber se o senhor concorda com essa avaliação e se o senhor conseguiu diagnosticar, identificar o que é que contribuiu para que a ABC tivesse uma queda de rendimento tão grande dentro da própria partida e quase custando inclusive a derrota aqui dentro de casa. Bom, Rodrigo, concordo com a tua colocação, mas eu só acho que não foi a partir do gol que a equipe caiu de rendimento. Porque quando a gente veio para o intervalo, a gente vem até com as imagens, mostrou algumas imagens para os atletas, foi até os 34 minutos. Eu posso te dizer com exatidão. Até os 34 minutos a gente foi muito superior à equipe do Maranhão, fazendo tudo o que eu pedi, tudo o que a gente trabalhou, tudo o que a gente conversou, sendo intenso na marcação, conseguindo pressionar no bloco médio, tendo transições rápidas, principalmente pelo lado direito, do lado do Rua e do Yuri. A nossa trinca funcionou muito bem, deu sustentação. O Maranhão no primeiro tempo, e é uma equipe de qualidade, é uma equipe que é a primeira vez no ano que a equipe do Maranhão ficou atrás no placar, só que até os 34 minutos. Depois dos 34 a gente parou de jogar, a gente começou só a acelerar, acelerar, acelerar. Acho que o grande erro já do primeiro tempo começou ali. A gente não faz a ligação direta de transição, a gente tem que fazer o jogo de escoradas, principalmente usando o Búfalo. E a gente não conseguiu ter esse pivô ali, a gente não estava conseguindo ter uma sustentação de bola na frente, então a gente está fazendo muita ligação direta. E no primeiro tempo, não achei que o Maranhão conseguiu nem igualar o jogo. Eles conseguiram chegar no nosso gol só através de bola parada. Isso aí pode olhar de novo, só através de bola parada. Aí no segundo tempo, a gente vai para o intervalo, a gente mostra para os atletas até a imagem, o que estava acontecendo, que a gente precisava não acelerar todo momento, a gente precisava ter a bola. Só que volta para o segundo tempo e aí você toma um gol aos 43 segundos. E aí, o que eu vou explicar, a gente estava olhando o gol ali agora, o gol começa para piorar. A gente saiu com a bola no segundo tempo, para piorar o cenário. A gente sai com a bola, a gente consegue entregar a bola para o adversário. É uma lateral mais ou menos na metade do campo. No setor onde aconteceu a jogada tinha quatro jogadores do ABC, para dois do Maranhão. Então assim, como eu digo para os atletas, a responsabilidade, lógico que ela é minha, mas o que a gente vai fazer se aos 43 segundos a gente entrega a bola para o adversário, não marca numa lateral, onde tinha quatro para dois, aí entra a qualidade do jogador. Como a gente marcou errado, a linha de quatro tem que balançar, o Romário tem que entrar para fazer uma cobertura do Richardson, aí ele fica praticamente no mano, o jogador tem qualidade. No treinamento de quinta-feira, se eu não me engano, a gente trabalhou exatamente essa questão do atacante deles, que traz para dentro, que é a canhoto, uma dobra de marcação do nosso volante. Só que pegou a equipe desarrumada, eu digo, volto a dizer, a responsabilidade é minha quando acontece isso. Mas fica quase que inexplicável 43 segundos tomar um gol. Aí vem a questão emocional, a equipe desestabiliza um pouco, a gente tem que fazer as mudanças e até os questionamentos que a gente faz. O segundo tempo não foi bom, mas se eu não mudo naquele momento, se eu não tento fazer alguma coisa diferente, até acho que desconfigurou um pouco a equipe. Porque a equipe está começando a ficar sólida, respeito a opinião de vocês, mas acho que o nosso primeiro tempo, até os 34 minutos, foi de um nível elevadíssimo, muito superior à equipe do Maranhão. Acho que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, a gente tenta fazer um fato novo, não posso ficar ali com receio de fazer a mudança, mas acho que com as mudanças que precisam ser feitas, deu uma desconfigurada na equipe, a equipe não conseguiu mais ter aquela intensidade que tinha, principalmente com o Amaral e Samuel. E a equipe caiu de rendimento, tomou o gol e daí de bola parada, que é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. A gente viu o lance ali, o jogador que fez o gol estava sendo marcado individual, mas mesmo assim a nossa linha não pode tomar esse gol. Acho que fica várias lições nesse jogo, não pode fazer 34 minutos no nível que a gente fez e ter essa queda de rendimento no segundo tempo. Responsabilidade é minha, a gente tem que agora se recuperar, quarta-feira tem o último jogo da primeira fase do estadual e no final de semana tem mais um grande jogo contra o Vitória. Não podemos fazer terra arrasada, não podemos querer achar culpados aqui, volto a dizer, responsabilidade é minha, mas o que nós temos que tentar achar nesse pequeno tempo que a gente tem é entender, porque hoje não foi o primeiro dia, que a gente joga muito bem o primeiro tempo e tem uma queda de rendimento no segundo tempo. Cerda, muito boa noite. A gente observou, e acho que é até pertinente a gente tocar nesse assunto, mas hoje no jogo, novamente, o ABC, faltou um pouco mais de criação para que a equipe chegasse. O último passo não aconteceu porque faltava aquele penúltimo passo. A gente observou que na coletiva passada você já alertava, que está para chegar um atacante, está para chegar um meio campista, o atacante já chegou, inclusive, falta esse meio campista. Você hoje observa que realmente partiu da sua equipe a falta de criação ou foi mais um mérito da equipe do Maranhão que conseguiu ali controlar a equipe do ABC? Acho que as duas coisas. A equipe do Maranhão, que tem qualidade, mas também nossa, por falta de criatividade. Mas, como eu disse, no primeiro tempo não faltou. A gente chegou várias vezes, a gente conseguiu colocar o Amaral e Samuel dentro do campo adversário, muitas vezes jogando no entrelinhas. Agora, no segundo tempo, a queda de rendimento foi absurda. E eu não vou também... Não sou um cara... É muito fácil eu chegar aqui e começar a reclamar, falar que o elenco é curto, falar que quando ganha eu não venho aqui reclamar. Então, é muito fácil eu querer jogar a responsabilidade em cima da diretoria. Eu não vou fazer isso, não é o meu perfil. Responsabilidade é minha. Volto a dizer, o nosso grupo precisa. A gente sabe que a gente precisa de atletas ainda. Como tu falou, chegou um atacante. Acho que vai agregar muito. Porque tem situações... Por exemplo, o Maranhão veio jogar aqui no nosso erro. Jogando em transição. Em alguns momentos fora de casa a gente também vai poder fazer isso. É claro que dentro de casa a gente não tem essa opção de fazer. Mas acho que as duas coisas aconteceram. A qualidade do adversário, que nos marcou bem. Eles têm uma equipe muito sólida, como eu falei na primeira pergunta. É uma equipe que não tinha ficado atrás do placar ainda. Mas no segundo tempo, quando a gente toma o gol, os 43 segundos. E tomar o gol faz parte do futebol. Então, se todo jogo que a gente tomar um gol, a gente vai se entregar. O que eu achei que o nosso emocional caiu muito. Porque no primeiro tempo a gente teve controle. A gente teve o jogo apoiado dos dois lados. A gente teve chegada para a direita, chegada pela esquerda. E no segundo tempo a gente toma o gol e simplesmente dá um apagão. Então, assim, isso é uma questão que a gente tem que trabalhar internamente. Não pode a gente se abater por causa de um gol. É começo de temporada. É um grupo novo. Um grupo que ainda está se conhecendo. Claro que a gente tem aí quase dois meses de trabalho. Mas eu ainda costumo dizer que é a evolução. A gente precisa evoluir essas questões. E isso é trabalho que a gente tem. A gente tem pouco tempo de trabalho, mas é mostrando em vídeos, conversando. E no pouco tempo que a gente tem de treino, tentar evoluir nessa questão. Professor Rafael, ainda tocando nessa questão do elenco, você acha que hoje essa é a maior deficiência da sua equipe? Porque, por exemplo, no segundo tempo, a gente até comentava ali, quando depois você colocou o Diego Jardel e o Léo Guerra. E aí as suas alterações foram aquelas que a gente chama de tocar seis por meia dúzia. Um volante por outro e um lateral por outro. Você enxerga hoje como essa falta de opção a maior deficiência do ABC? Eu volto a dizer, eu não vou ficar aqui transferindo responsabilidade. A gente, todo mundo vê, vocês veem. Vocês estão fazendo as análises de vocês. A gente tem um elenco curto, mas é a realidade que a gente tem. Tem questões financeiras que envolvem. O ABC vem de um rebaixamento onde a receita cai muito. Talvez ano passado eu não estava aqui e tinha muito mais opções. Apesar dos resultados não terem acontecido no segundo semestre, o elenco tinha muito mais opções. Mas volto a dizer, para mim seria muito cômodo chegar aqui e concordar com a tua colocação. Eu deixo muito mais para vocês analisarem essa questão de se está faltando ou não. Mas, claro, a gente precisa. A gente precisa porque, de determinado momento, você não tem mais opções para trocar. Então, assim, a gente fez duas trocas interessantes. O Jardel, depois o Guerra, depois é uma troca simples. Troquei o Valfrido, troquei o Vitor. Aí são trocas normais, porque a gente não tem tantas opções. Mas, assim, a gente tenta criar situações. A gente tenta criar modelos diferentes nos próprios treinamentos. E sempre junto com a direção, tentando ver o mercado. O mercado não está fácil. Nesse momento agora, eu não sei se vai chegar mais jogadores. Não sei mesmo. Acredito que lá, mais para o final do estadual, pensando já numa Série C, provavelmente irão chegar. Mas agora, nesse momento, infelizmente, eu não sei se irão chegar mais atletas. Professor, boa noite. Boa noite. Queria saber da sua avaliação da partida do Parraguês hoje. Mais uma vez, ele consegue fazer o gol no último minuto. Perde o pênalti, mas consegue marcar o gol dele. Qual a avaliação que você faz dele em 90 minutos, após ele passar dois ou três jogos sem atuar pelo ABC? E aí eu faço a segunda pergunta sobre o Meia. Você falou que iria chegar um atacante e o Meia agora. Acabou de falar que, provavelmente, o ABC não vai ter mais nenhum reforço nesse começo de temporada. O Meia deu errado? Sobre a questão do Búfalo. É ruim ficar falando individualmente dos atletas, mas o Búfalo tem poucos jogos no ano ainda. É um jogador que ainda demanda muito treino ainda. É um jogador que não poderia ter ficado os 90 minutos em campo. A gente, depois do jogo do Força e Luz, fora de casa, a gente fez uma programação para o Búfalo treinar uma semana inteira. Porque não adianta, só jogando, o jogador não vai condicionar. E, infelizmente, ele teve aquele desconforto na posterior e perdeu praticamente uma semana de treino. E aí o processo volta para trás, um processo que já estava numa evolução, ele volta para trás. Então, assim, nós, como comissão técnica, a gente entende que o Búfalo ainda precisa de mais treino. Não adianta só botar para jogar. O jogador, só jogando, ele condiciona de uma forma errada. Muitas vezes o pessoal não entende a questão de... Não é que não entende, né? O pessoal quer sempre o mesmo time. Quer que dê a mesma cara para o time e eu prefiro que seja. Mas vocês imaginam, se eu colocar quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, os mesmos jogadores, a gente já tem um elenco curto. Se eu perder o jogador por lesão, o Daniel, para mim, hoje fez uma falta absurda. Além de estar suspenso, além de estar voltando de um desconforto que ele teve lá no jogo contra o Barahunas, é um jogador que fez muita falta hoje. O Daniel é um jogador de muita força, né? Essa questão de reforços, a gente está sempre atento ao mercado, mas não está fácil, né? A maioria, o esquilo. O esquilo foi uma situação de momento, uma situação de... A gente fez um contato com o jogador que estava empregado, mas a gente viu na troca do treinador de comando lá no CSA uma possibilidade de tirar o atleta e as coisas deram certo, mas eu posso te dizer assim, numa tentativa de 10, a gente vai conseguir uma. O que aconteceu com o esquilo? Luiz Quilo foi um jogador que fez uma grande Série C ano passado pelo Volta Redonda. Eu fiz o contato por fazer, achei que não ia dar certo e no fim acabou dando, mas eu tenho certeza que de 10 contatos que você faz com atletas empregados, a gente vai conseguir ter êxito em um e talvez em nenhum. Essa questão de meio campistas, a gente precisa, mas não adianta a gente ficar aqui tentando achar qualquer jogador. A gente tem que trazer, se for para chegar, tem que chegar um jogador que faça a diferença, um jogador que chega para ser titular, senão não adianta. Então a gente já tem um grupo pequeno, a gente não pode... Essa margem de erro nas contratações tem que ser menor. Professor Lacerda, queria saber de você o seguinte, a gente tem visto um ABC, e o senhor falou isso em outras coletivas, queria utilizar o jogo aéreo durante a temporada, e hoje foi um jogo que talvez vocês precisaram mais, da jogada aérea, principalmente para tentar empatar, mas pelos scouts aqui da nossa emissora, vocês só cruzaram 11 bolas na área, e tinham o Búfalo, que é o cara, o camisa 9, que tem esse perfil finalizador. Você acha que faltou um pouco de profundidade para o ABC conseguir tentar mais cruzamentos? E por que você não fez as cinco alterações? É porque o elenco é curto? Essa é a resposta também? 11 bolas? 11 bolas na área. É, mas daí 11 eu acho que é um número legal. 11, se vocês forem... O Rival fez 14. Quem? O Maranhão fez 14 bolas na área. 14? Pois é, mas assim, quando você está jogando fora de casa, e você tem como prioridade a bola aérea, como é a questão deles, o primeiro tempo do Maranhão, se você analisar como o Maranhão chegou, foi só em bola aérea. Só em bola parada. Eu não acho um número baixo, mas quando a gente tem uma referência, nós já falamos sobre isso, acho que em um outro momento a gente conversou, eu sou um treinador que gosta, destrabalho muito isso, e principalmente quando tem um jogador de referência, como tem o Búfala, a bola tem que chegar mais. Eu acho que no primeiro tempo não faltou profundidade, a gente conseguiu pelos dois lados, mas pelo lado direito, principalmente com o Juan. Agora no segundo tempo, sim. No segundo tempo a gente não conseguiu produzir pelos lados, principalmente no lado direito, que estava bem no primeiro tempo. A gente não conseguiu... O Yuri praticamente não conseguiu chegar na linha de fundo no segundo tempo. Até a troca foi em cima disso, de colocar o Vitor, que no último jogo conseguiu dar um volume legal pelo lado direito, e inclusive o lance do pênalti, que foi um lance estranho ali, a jogada foi muito bonita. O lance do pênalti em si foi estranho, mas a jogada foi muito bonita. A gente circula do lado esquerdo, traz o direito, o Juan sustenta, o Vitor consegue ganhar fundo, faz a área, o Valfrido tem o giro, e a gente acaba errando a finalização, mas acaba tendo o pênalti. Mas não acho que o Ondas seja um número baixo, mesmo que o adversário tenha cruzado 14. Sobre a questão das cinco trocas, eu já falei isso em outras oportunidades, não aqui no ABC, teve tempo que era três, e eu volto a dizer, eu não sou um treinador que vou ficar aqui me escondendo ou arrumando desculpas, seria mais fácil eu dizer, sim, o nosso elenco é curto, por isso que eu fiz quatro, mas não, fora a situação do momento ali, nós não tínhamos opções para mudar a configuração tática. Se eu tivesse alguma opção para mudar a configuração tática, aí eu teria feito as cinco. tanto que as últimas duas trocas que eu faço foram mais umas trocas pontuais, troquei volante por volante, lateral por volante, mas só por isso, não porque, outra situação. Olá, professor Rafael. E não estava jogando tão bem. Não seria o momento ali de colocar o Léo Guerra, que rendeu bem nos últimos jogos, fazendo ali a diagonal, atacando o espaço, e coisa que o Parraguês não conseguiu render tecnicamente, não foi nenhum problema físico? Sim. É difícil, eu não gosto de falar individualmente dos atletas, para não expor ninguém, e às vezes procuro até não ficar elogiando muito também, porque depois o pessoal pode dizer que eu só elogio, não vou criticar, mas assim, a gente teve, o movimento do Parraguês que não estava tão certo, ele precisava, principalmente depois desses 34 minutos do primeiro tempo, que a gente baixou um pouco o bloco, porque o Maranhão cresceu, eu precisava que ele estivesse do lado da jogada, e ele estava ficando do lado oposto. Então, toda vez que a gente recuperava a bola, a gente não tinha o pivô dele. A gente tentou corrigir isso no intervalo. Eu volto a dizer, é um atleta que precisa de treino, precisa de treino, precisa treinar mais, precisa condicionar mais, tu falou até que não sentiu questão física, mas não ainda está, porque se tu não está ainda pronto fisicamente, a parte técnica vai ter dificuldade. Quando a gente toma o gol, a gente entende o que? O Maranhão baixa o segundo gol, e aí esse ataque é o espaço que tu disse, e que o Daniel faz muito, que o Guerra fez muito, quando o time baixa muito o bloco, ele fica quase impossível. Então, assim, quando a gente estava um a um, a gente pensou na troca do Búfalo, quando estava um a um. Por quê? Porque o Maranhão estava em um bloco médio, e aí tinha esse espaço para ser atacado. Quando o Maranhão faz o segundo gol, eles baixam o bloco quase que na linha da grande área. Então, se eu boto o Léo Guerra ali naquele momento, o que ia acontecer? O Léo não ia ter o espaço para atacar, e ao mesmo tempo a gente ia começar a alçar bolas na área, e o Léo Guerra não é o forte dele. O Léo Guerra, para ter uma ideia, comigo no Amazonas, ele nunca jogou nessa função. Eu botei o Léo Guerra aqui naquele jogo por uma necessidade, e ele foi bem. Mas, com certeza, se tivesse um a um o jogo, naquele momento do um a um, quando a gente ia botar o Léo, o primeiro momento era tirar o Búfalo, para atacar esse espaço. Mas no momento que toma o segundo gol, aí perde o espaço para conseguir atacar. Já que o Alisson jogou ali, no segundo tempo, quase com dois meses, o Alisson e só o Valfrindo fazendo a segmentação. Passa pela cabeça do senhor, usar também o Alisson ali, com o meio da ficha, pela qualidade técnica, por ir buscar a bola no pé do volante, que é uma característica do jogador, e chegar de frente para o gol, chegar mais livre? Assim, a gente pode usar, mas não é a intenção. Eu acho que o Alisson do lado do campo, se a gente lembrar o gol que a gente fez no último jogo aqui contra o Barahunas, ele tem muito esse recurso de trazer para dentro. E para ele jogar por dentro, ele precisa fazer o que ele fez nos últimos dez minutos. Porque até o final, esses últimos dez minutos, o Alisson estava vindo muito embaixo. E eu não posso, já conversei com o Alisson sobre isso, um jogador com a qualidade que ele tem, principalmente de arremate, finalização, não posso deixar ele muito longe do gol. Para mim, usar o Alisson como um meia, como o meia tu fala, eu preciso que o Alisson entenda que ele tem que ser um dez, quase um falso nove. Se aproximar mais do centroavante, se aproximar mais da área, ser um finalizador, ocupar o espaço que às vezes o centroavante deixa, mas a ideia inicialmente é usar o Alisson pelo lado. Boa noite. Boa noite. Como você descreve essa estreia na Copa do Nordeste e como conciliar os treinos para a próxima partida contra o Vitória no sábado com o jogo aí no meio da semana do Campeonato Estadual? A gente não pode ficar se lamentando, nem dá tempo para se lamentar, mas assim, a gente fica um pouco frustrado. Frustrado pelo primeiro tempo que a gente fez, onde a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente treinou, tudo que a gente conversou com os atletas, e aí ter a queda de rendimento no segundo tempo nos deixa um pouco frustrados, mas a gente não tem tempo para a lamentação, até porque na quarta-feira nós temos mais um jogo, o último da fase, já estamos classificados, mas a gente precisa ver o que a gente vai fazer ainda de planejamento, porque a gente tem um jogo no sábado dificílimo, então a gente vai ver o que a gente vai fazer nesse jogo de quarta-feira, virar a página, virar a página, já falei para os atletas, quando acontece alguma adversidade, responsabilidade ela é minha, e agora levantar a cabeça, trabalhar, descansar, e pensar nesse jogo de quarta-feira.